Você sabe o que é estar um passo à frente? Hortolândia sabe. Quando o planejamento atrai investimentos que alimentam a economia e geram empregos. Isso é estar um passo à frente. Quando a sustentabilidade encontra a inovação e o estímulo ao empreendedorismo. E quando o apoio ao microempreendedor valoriza a cidade e garante mais renda para milhares de famílias. Hortolândia, 32 anos. Infraestrutura, inovação, respeito às pessoas. Isso é estar um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia.